teve alguém que me falou ali no começo, não sei quem foi de morrer, de pegar o coronavírus e acontecer alguma coisa, de adoecer e muita gente lá no meu Instagram mandou isso eu tenho medo de adoecer com o coronavírus ou eu tenho medo de adoecer e não ter leito agora pra mim do jeito como as coisas estão então, o Thich Nhat Hanh fala das cinco lembranças gente, eu achei isso muito legal vou contar pra vocês, achei muito, muito, muito legal e eu uso, uso fico respirando aqui desse jeito que o cara tá dizendo que o monge tá dizendo Dani, a gente precisa ser monge pra fazer isso? não, porque mais longe de ser monge do que eu não tenho não precisa, não precisa mas a vida fica mais tranquila a vida fica mais tranquila então vamos lá primeiro inspirando, eu sei que envelhecer faz parte da minha natureza respirando eu sei que eu não consigo escapar do envelhecimento então quando esse monge fala sobre medo e fala que temos certos medos originais medos que abarcam quase todo mundo esse aqui é um deles temos medo de envelhecer quem tem medo de envelhecer? conta pra mim aí temos medo de envelhecer e não podemos escapar do envelhecimento a não ser lógico que seja outra opção que é morrer antes de envelhecer mas essa sim ninguém quer a primeira lembrança é essa olha a segunda inspirando eu sei que adoecer faz parte da minha natureza expirando eu sei que não consigo escapar da doença vai fazer isso pensando, tá? eu tô falando aqui pra vocês mas você vai fazer pensando pensa solta então envelhecer adoecer e tem gente que eu já sei que deve estar odiando essa conversa a gente não gosta de pensar nisso porque a gente tem o que? medo medo mesmo isso sendo isso sendo algo normal, natural da vida vamos próximo vamos próximo inspirando eu sei que morrer faz parte da minha natureza não conseguirei escapar da morte vou contar pra vocês que as primeiras vezes que eu fiz esse negócio aqui inspira vou ficar velho inspira vou adoecer inspira um dia eu vou morrer dá todo tipo de medo e de ruim que você possa imaginar dá na gente dá na gente Alberto tá me dizendo que esse medo de envelhecer faz parte faz parte Alberto mas a gente não gosta de olhar a gente não gosta de ver faz esse 5 aqui faz esse 5 uma semana uma semana quando você acorda opa não posso escapar de envelhecer opa não posso escapar de adoecer não posso escapar da morte não posso escapar da morte vamos pro próximo inspirando eu sei que um dia terei que largar tudo e todos aqueles que eu amo e expirando não tem como levá-los junto comigo tem não tem medo não tem medo disso aqui tenho medo que meu filho morra tenho medo que meu marido morra tenho medo que meu pai morra que minha mãe morra então estamos falando de medos de medos de medos e o último a última das 5 lembranças inspirando eu sei que eu nada levarei comigo a não ser os meus pensamentos palavras efeitos expirando somente minhas ações me acompanharão deixa aí pra vocês tirarem print da tela ou pra já vai subir pra geralmente daqui a pouco hoje mesmo deve ter subido aí no youtube essa live vocês podem olhar novamente quando quiserem gente isso dá um alívio na gente quando a gente olha de frente um alívio eu vou contar pra vocês então os medos começam a ir ficando mais nossos amigos mais nossos amigos todos os